No episódio anterior Embora eu não esteja escutando mais o som dele Ah, só tô escutando que ele tá com fome Ah, não tô escutando mais nada não, moçada Será que ele dormiu também? Eu não lembro se eu já peguei um Derclop dormindo Não tenho certeza Bom, seja o que Deus quiser, daqui a pouco a gente vai pra base Agora continuamos Vamos, já vamos pra base Escutei alguma coisa? Não, escutei nada não Qualquer coisa eu tenho Eu tenho esse cetro De gelo E ele vai me ajudar a fugir desse cara Se for o caso Eu até entro na caverna Não sei se é uma boa Mas quem sabe, né? Vai que é Vamos matar esses coelhos Vamos deixar isso aqui onde está o outro Já vamos fazer uma meatball Vamos colocar o top hat também Acender essa fogueira Pra ficar aquecido Pra ficar aquecido E recuperar a sanidade Eu tenho que pegar a madeira Eu tenho que pegar a madeira também Não Ah, não Aparentemente o inverno está indo embora Está começando a... Não sei se é o efeito do dia, na verdade Pode ser um efeito do dia É, vamos comer Vamos comer O Wolfgang está com fome Beleza Mais o que agora? Deixa eu dar uma olhada na minha lista Bom, nós já pegamos um pouco de graveto Pegamos um pouco de grama Fizemos a armadilha de coelho Na parte de baixo da base Fizemos o top hat Tentamos cavar a cova Mas ele... O ato de cavar a cova Tira a sanidade E isso não vai ser legal E eu tenho que aproveitar E pegar mais um pouco de grama O que que é isso? O que que é isso? Eu não fiz nada Eu peguei um ovo? Não peguei um ovo não Peguei não Bom, ele me esqueceu Se eu chegar próximo dele agora ele vai me atacar? Não Então foi porque eu cheguei próximo dos ovos ou dos filhotes Não vi se tinha filhote ali Ó, ficou um ovo aqui Vamos dar uma olhada nesse ovo Não chegar muito perto não Ué, eu vou poder pegar ele Peguei Eu não lembro se dá pra mim usar ele aqui direto Dá Vamos usar ele com a meatball Pra fazer a meatball na verdade Ahn... Não tá com tensão de eu usar esse chapéu agora Vou pegar comida Pegar comida De repente ele ajuda a recuperar mais um pouco da sanidade Pra que que eu tô fazendo isso se eu tenho um monte de coelho dentro da mochila? Não sei Dessa vez eu vou fazer isso daqui Vamos pegar a mochila Vamos matar uns coelhos Três Quatro Nada do Krampus Vamos aproveitar pra fazer isso daqui E colocar esse último bem aqui Carne seca de coelho Devolve minha mochila Muito bem Vamos dar uma olhadinha no mapa Aqui tá marcando como se tivesse pinguim ainda Aqui também Mas não tem pinguim nenhum aqui Será que tem um ovo por aqui? Não tô vendo Não, não Tem não Não sei o que que houve Porque continua marcado no mapa Vamos comer, vamos comer Que o cara tá com fome Cadê o martelo? Vê o machado Vamos ver se dá tempo de De pegar uns troncos de árvore Pra não ficar usando cocô E eu vou aproveitar e catar os cotocos também Vamos lá Vamos lá Vamos dar mais seis Tomar cuidado pra não cavar esse buraco de coelho E nem essa grama Bom, deu tudo certo E a fome desse cara, hein A fome do Wolfgang vai ser um problema pra mim Porque eu não tô Eu tenho que lembrar de plantar as árvores novamente Porque eu não tô fazendo isso É, não vai ser legal não Que barulho é esse? Não, barulho nenhum De repente é o barulho da insanidade, né Tem que ficar de olho nessas duas carnes Porque Elas vão ficar prontas primeiro Antes dessa daqui E eu já quero Já quero dar uma olhada na Enquanto que ela restaura De... restaura De sanidade Pegar esse coelho Fazer uma outra armadilha logo O coelho tá dando bobeira Vou deixar ele vivo por enquanto Vou matar ele agora Mais um novo dia E a comida não ficou pronta Vamos já usar o Top Hat Vamos fazer mais o quê? Sei que eu preciso ficar usando muito Top Hat Para poder subir A sanidade E tem que ficar de olho nessa comida Enquanto isso Vamos pegar coelho E voltar a encher a mochila E esse carinha Não me deixa em paz, né Ele tá vindo atrás de mim Ó, já não tenho Quantidade de quê que eu não tenho De grama Vamos deixar esses coelhos dentro da mochila Você também Não ficou pronta a comida Já vou dar uma olhada Ver se eu consigo pegar grama Olha a quantidade de comida aqui O pinguim matou O pássaro Matou tudo, né Se aproximou do... Então esse é o comportamento Quando o inverno Eu acredito que quando o inverno Esteja acabando Deixa eu ver se eu não tô... É Queria ver se eu não tava próximo demais Da... Da aranha E pegar essa flor Aproveitar Quando o inverno tá acabando De repente Dos ovos saem filhotes Não tenho certeza Ou pode ter uma chance De sair algum filhote A gente ainda tá no inverno, né O snowbird tá presente ainda Mas não deve Tá tão frio Bom, a quantidade de grama Tá ficando bacana Os pinguins, eles... Eu não sei se eu terminei de falar, né Eu tô prestando atenção nas gramas Os pinguins devem atacar Quem se aproximar dos ovos No... No final do inverno E aí fica complicado É, a gente ainda tá no inverno Vamos pegar esse cocô Será que eu consigo voltar pra base? A base tá onde? Lá embaixo Vamos ver se eu consigo voltar pra lá Antes que... Ele comece Ele já começou a tomar dano Caramba Faz uma fogueira A tela não ficava mais rachada, não? Eu tinha a impressão que ficava mais rachada Eu tô tomando dano de bobeira Quando eu fui olhar pro... Pro contador do dia Que eu fui perceber Vamos ficar de olho nisso Nossa, a sanidade ainda tá subindo Tá bom Tô ficando com fome E esse negócio não ficou pronto Eu não lembro das receitas Que dá pra fazer com isso daqui Ah, vamos estourar dois e duas carnes de coelho É Vamos ver o que vai acontecer Opa, armadilha Já não adianta eu estar usando isso daqui Mas eu preciso usar por enquanto Porque eu tenho que matar esses coelhos Pra poder pegar... Aí, agora já dá pra tirar Pegar a carne deles Desculpa Pegar a carne deles E colocar dentro do crock pot Hum... Hum... Bom Já vamos Dar uma olhada Nisso daqui 98 10 Recupera 10 Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Não recupera quase nada de fome Mas a sanidade Dá pra ser controlada com isso daqui Olha que maravilha Olha que maravilha Já vamos comer essa meatball também Ah... Vou deixar esses ovos por aqui Eu trouxe o nitri Eu não lembro se é só isso que eu preciso Deixa eu tirar essa pena do inventário Se é só disso que eu preciso pra fazer Eu acho que eu nem consigo fazer agora Consigo? Fazer pólvora Não... Eu não vou encontrar isso De jeito nenhum De repente eu preciso até de uma De uma outra máquina Mágica Hum... Hum... Bom, eu esqueci Onde aqui isso fica Lanterna? O que é isso aqui? Olha Não sabia que existia lanterna Vamos comer Alimento fogo Onde é que consegue aquele item? Esse item aqui Light bulb Acho que eu não vi ainda Não vi ainda Se a lanterna tiver uma durabilidade boa Vai ser bem interessante Mais o que? Purple gen Eu preciso de uma outra máquina Para poder fazer Mas eu também não consigo fazer Eu teria que ter uma Uma gen azul E eu não tenho Vamos deixar isso aqui logo De repente não é só isso Ou a quantidade de nítrico Deve estar errada Não sei Você coelho Você vai virar comida Vamos plantar árvores Antes Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.